Boletim TV Universo Olá, boa tarde. Os testes da Coronavac foram temporariamente suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com a Anvisa, a pausa aconteceu por um evento adverso grave. Entretanto, o diretor do Butantan, Dimas Covas, em entrevista à TV Cultura, comentou que a morte de um voluntário não tem relação com a vacina. Desta forma, não há motivos para a interrupção dos estudos. O laboratório chinês Sinovac, que desenvolve a vacina, disse estar confiante na eficácia dela. E no Rio de Janeiro, o time rubro-negro já tem um novo técnico. Após demitir o Domenete Torren, nesta segunda-feira, o Rogério Senne é anunciado nesta terça-feira como o novo técnico do Flamengo. Ele já está no Rio de Janeiro e participou do treinamento no Ninho do Orubu. O Rogério Senne assinou com o Flamengo até dezembro de 2021. O Boletim fica por aqui. Você confere outras notícias nas nossas redes sociais, arroba TV Universo 32. Tchau, tchau! Tchau, tchau!